Salve, salve galera, tudo beleza? Chegando nesta sexta-feira com mais notícias importantes da Fórmula 1 A começar, claro, pelo lançamento da Mercedes W13, o carro do time alemão para a temporada 2022 da F1 Além disso, a gente vai trazer também novidades sobre a possível parceria entre Red Bull e Porsche a partir de 2026 Outro aspecto interessante do vídeo de hoje é o shakedown da Ferrari em Fiorano E também as palavras de Lewis Hamilton sobre o sumiço dele no fim de 2021 e no começo de 2022 A gente vai explicar isso tintim por tintim, mas antes já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações Bom galera, vamos começar então pela mais importante notícia visual, digamos assim, dessa sexta-feira Claro, o lançamento da Mercedes W13, que será uma vez mais pilotada pelo Lewis Hamilton E agora vai ter o George Russell, britânico, compatriota do Hamilton como piloto Ele que substitui o finlandês Walter Bottas, que vai para a Alfa Romeo Bom, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o evento de lançamento do carro de 2022 do time alemão Vamos dar uma conferida nas fotos do modelo Pessoal, imagino que a maioria de vocês já saiba né, mas a Mercedes decidiu lançar o W13 no inglório horário das 6 horas da manhã aqui no Brasil 9 horas do horário britânico, com a presença do Hamilton, com a presença do George Russell também E também com Toto Wolff, comandante do time alemão, além de alguns membros do programa de pilotos juniores da marca alemã A apresentação inclusive foi um pouco demorada, mas no fim das contas a Mercedes prateada foi mostrada finalmente né E é interessante a gente destacar justamente esse aspecto do evento virtual de lançamento do W13 né A volta das flechas de prata, vamos colocar dessa forma, depois de um 2020 e um 2021 com a cor preta no carro Em função do apoio do time alemão aos movimentos antirracistas Mas o fato é que as flechas de prata estão de volta, que o Hamilton está de volta E a gente vai voltar a ele na sequência do vídeo, mas especialmente o Russell foi apresentado ali junto ao Toto Wolff E outros pilotos da academia da Mercedes Bom, a gente vai trazer mais destaques do time alemão na sequência Mas agora vamos falar um pouquinho de uma outra marca germânica que pode voltar a Fórmula 1 Uma marca inclusive que tem bastante história na categoria Gente, é isso aí, claro nós vamos tratar aí das repercussões do sumiço de Hamilton com as palavras do próprio Mas agora é muito importante a gente destacar também a notícia que a edição alemã do motorsport.com O Motorsport Total trouxe na manhã desta sexta-feira, antes inclusive do lançamento da Mercedes W13 Que é a aproximação, digamos assim, entre Red Bull e Porsche Para o fornecimento de motores ao time austríaco a partir da temporada 2026 da Fórmula 1 Como vocês já sabem, o regulamento de motores da F1 está congelado até o fim de 2025 E de uma forma ou de outra, a Honda vai continuar fornecendo motores para Red Bull até o final do referido ano Mas a partir de 2026 o espaço está aberto para uma nova parceria entre o time austríaco e uma montadora E essa montadora, ao que tudo indica, vai ser a Porsche De acordo com o repórter Christian Nimmerwald, da nossa edição alemã A Porsche já está bem próxima aí de fechar um acordo com a Red Bull E isso inclusive pode ser anunciado no começo de março Portanto, fiquem atentos, isso já vinha sendo especulado aí na imprensa internacional de Fórmula 1 há alguns meses Mas agora, segundo o nosso repórter alemão, o acerto está bem próximo Então nos próximos dias, semanas, enfim, a gente pode ter uma confirmação da parceria Red Bull-Porsche A partir do começo de 2026 Pessoal, antes da gente tratar aí do detox digital, digamos assim, feito pelo Hamilton Nas últimas semanas, barra meses, trazendo as palavras do próprio, inclusive É importante também a gente destacar o shakedown feito pela Ferrari em Fiorano na manhã dessa sexta-feira Fiorano, claro, pista de propriedade da própria marca italiana Serviu aí como o primeiro teste, digamos, da Ferrari em 2022 O F1 75 lançado ontem na quinta-feira foi pra pista com limitação de 15km de rodagem No evento de demonstração do carro Mas o Leclerc já conseguiu sentir um pouquinho de como é o carro A gente vai trazer fotos pra vocês na sequência Apesar do nevoeiro lá na pista italiana Mas fica esse registro Inclusive, a Ferrari que vem chamando a atenção depois do seu lançamento A expectativa pra pré-temporada é bastante grande Gente, vamos voltar então a Mercedes com foco, claro No heptacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton O piloto britânico falou um pouquinho durante o evento de lançamento da Mercedes W13 Sobre esse afastamento dele, digamos, das redes sociais Ele que é um cara sempre bastante ativo acabou ficando um pouco sumido aí Das redes sociais depois da final do Mundial 2021 com o GP de Abu Dhabi Aquela polêmica corrida que culminou no título de Max Verstappen Depois de algumas decisões controversas do diretor de provas Michael Mas Inclusive já demitido E o Hamilton disse o seguinte Vou trazer as aspas do piloto britânico Eu nunca disse que iria parar Amo fazer o que eu faço É um privilégio estar na Fórmula 1 e na Mercedes Mas passei por um período difícil Em que precisava dar um passo atrás E estar com a minha família, tranquilo Reunindo forças pra começar de novo Recuperando a energia para outra temporada Fecha aspas Meus caros, está aí portanto a principal declaração do Lewis Hamilton No evento que lançou aí a Mercedes W13 Para a temporada 2022 da Fórmula 1 Também destacamos, claro, o shakedown da Ferrari F175 Enfiorando na manhã desta sexta-feira Trouxemos, claro, imagens do carro da Mercedes E também essa novidade bastante importante, eu diria Da aproximação entre Red Bull e Porsche Tendo em vista o fornecimento de motores a partir da temporada 2026 Agora, claro, como de praxe, eu quero a opinião de vocês aqui na área de comentários Palpitem, opinem, claro, com civilidade Com torcida também, fiquem à vontade E deixem a curtida no vídeo Além, claro, de se inscrever no nosso canal A gente está bem pertinho dos 100 mil inscritos Além disso, faça a inscrição no canal Porque aí você recebe os alertas dos nossos programas Então, feitos os lembretes Eu me despeço aqui Um grande abraço Até a próxima Tchau, tchau